Hoje eu vou falar de uma coisa, diferente das postagens que eu venho fazendo, como eu moro aqui entre a divisa de área rural com área urbana, sempre depende de metrô e trem para fazer as coisas. E praticamente semana inteira eu vou para São Paulo. E três vezes por semana eu vou para a região de Pinheiros e Vila Madalena. Então, tem muita gente que conhece a novidade, mas eu vou mostrar o trajeto, quantos trens, baldeação, quantas estações a gente passa. Assim, para quem não conhece, é um pouco de curiosidade. Tem a linha amarela do metrô, faz parte dessa viagem, e ela é considerada uma das linhas, ou a linha mais moderna, acho que até do Brasil. Então, tem duas portas na plataforma e quando o trem chega, tem a porta do trem também. E uma coisa curiosa, que o trem, o metrô, a linha de trem, passa por baixo do rio Pinheiros. Rio Pinheiros, assim, às vezes o pessoal fica na dúvida, ele é do mesmo tamanho do rio Tietê aqui em São Paulo, ele passa por baixo. Então, quando a gente vai pegar o metrô, a gente desce muito lá embaixo, que o trem passa abaixo do rio. Uma coisa, assim, curiosa. Muita gente, até de São Paulo, não reparou ou nunca percebeu que o trem passa por baixo do rio. Uma coisa curiosa. E outra coisa também, eles não têm maquinista. O trem é totalmente automatizado e anda tudo sozinho. Então, é uma coisa curiosa também. O início da viagem vai ser na estação de Itapevi, de trem. E depois de muitas estações e baldeações, eu chego na estação Faria Lima do metrô, em Pinheiros. Descendo uma escada rolante, nós já vamos chegar na plataforma, onde o trem vai chegar. Chegamos na plataforma. E o trem está chegando. E essa hora, o trem ainda está vazio. Ainda por cima, é ponto inicial. Agora, a gente entra e começa. Aqui tem um mapinha, a linha do trem. Aqui, até Osasco, eu vou, são três estações. Aí, eu deixo, qual a primeira boa de ação. Pronto. Cheguei na estação Osasco, com as três estações. Agora, nós vamos pegar o outro trem. Aqui, no sentido Pinheiros. Agora, após cinco estações, depois de Osasco, eu cheguei na estação Pinheiros. Agora, eu vou para a estação de Pinheiros, mas metrô. Até a estação Faria Lima. Curioso, que o metrô, a linha de metrô, passa por baixo do rio Pinheiros. Até que agora, nós vamos andar, 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 andar. Na verdade, nós vamos descer, descer. Cinco anos, uma escada rolante. Até chegar no nível, onde eu vou pegar a linha amarela. Sobre out. Então, coi, eu vou pegar a linha amarela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todas as estações tem esse mapa, estações, os vagões, toda a malha ferroviária de São Paulo e Grande São Paulo. Linha amarela do mitrô, uma das linhas mais modernas de São Paulo. Pronto, agora vamos esperar o mitrô chegar. Chegando o mitrô, agora vamos embarcar. Pronto, chegamos na estação de metrô Faria Lima. De estação Pinheiros até aqui, tem apenas uma estação. Agora nós vamos andar, sair fora da estação e sair no sentido Faria Lima. Aqui nós estamos saindo, no sentido Faria Lima. Tem três lojas de escada, tem um estúdio. Para subir a escada rolante. Mais uma escada rolante. E chegamos no nível da rua. Saindo da estação lá do direito, tudo isso aqui é largo da Batata. Onde tem as manifestações, os protestos. Só que vou para o outro lado. Esta avenida que cruza a frente é a Faria Lima, a famosa Faria Lima. Eu vou subir aqui até o Dora Sampaio. Só que tudo é até o Dora Sampaio, bairro de Pinheiros. Aqui junto, já está na divisa, onde o pessoal conhece como Vila Madalena. Também local de muitos bares, restaurantes. É bem frequentado em São Paulo. Se continuar subindo a Cisóio Sampaio, ela é bem extensa. Ela chega lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. Aqui eu cheguei ao meu destino.